E a gente já está há três meses de agonia no mercado cripto. Olha só, Bitcoin lateralizando três meses, completando aqui agora, nesse mês, terceiro mês aqui, que não sai dessa região. Será que para o mês de junho a gente vai ter uma definição do mercado? Eu acredito que sim. Acredito que é muito difícil o Bitcoin lateralizar mais um mês aqui, pessoal. Mês de junho a gente vai ter definições importantes aí no mercado, na minha opinião. Mas vamos olhar aqui o Bitcoin e também falar sobre Ethereum, após a aprovação do Ethereum ETF, o que eu espero aí dos próximos movimentos e como eu vou me posicionar nessas regiões de preço. Então vamos dar uma olhada. Não se esqueça, se você puder apoiar os conteúdos do canal, já vai embaixo do vídeo e aperta esse botãozinho do like, que é muito importante. Não deixe também de compartilhar essa análise para os seus amigos. E se você não está inscrito no canal, te convido a se inscrever e ativar todas as notificações para você não perder nenhum vídeo. Também considere participar do grupo VIP do Discord. Todos os links aqui abaixo que são comentário fixado. Dá uma olhadinha. Temos um grupo lá no Discord para discutir sobre o mercado no dia a dia. Então tente participar porque é gratuito para traders afiliados. Mas também você pode participar como membro do canal também. Que você, além de ter acesso ao grupo, você vai ter também acesso a conteúdos exclusivos que eu estou compilando aí lá no meu site. Tá bom? Então dá uma olhadinha em tudo isso. Todos os links aqui abaixo que são comentário fixado. Então vamos lá. Pessoal, a gente não sai dessa região aqui agora. Bitcoin fez um... rompeu aqui acima, fechamento acima dos fechamentos anteriores aqui. Então a gente fechou no 61 e 200 aqui no passado. E agora aqui a gente está acima dos fechamentos anteriores. Então é um sinal interessante o Bitcoin. Repara aqui, olha só. A gente fechou aqui no topo passado a região de 61 e 500 mais ou menos aqui. E o Bitcoin segurando nessa região aqui dos 61 e 500, 60 mil dólares. Então muito bom. Bitcoin acima dessas zonas de fechamento mensal. Bem interessante. Agora, o que a gente tem que ficar de olho aqui agora? Fechamento mensal, o próximo fechamento mensal. Desse mês aqui e no mês de junho também. Então a gente tem agora o mês de maio. Está fechando aqui daqui a pouquinho. A gente vai fechar então o mês... Vai ser no final de semana, no sábado. Teremos aqui a mudança do mês. E vamos ver com vocês o fechamento mensal aqui do Bitcoin. Seria importante o Bitcoin fechar o mensal acima dos 64 ou 60 mil dólares. Seria muito importante. Não perder os 60 mil dólares seria crucial na minha opinião. Senão fica realmente complicado para o Bitcoin e para o mercado como um todo. Mas eu acredito que o Ethereum e o ETF, o mercado deve ficar um tempo mais aqui nessa região. Laterizando aqui nessa zona. Enquanto o Ethereum pode dar um showzinho aí. Eu acredito que o Ethereum tem um potencial, um upside bem interessante em relação ao Bitcoin principalmente. Então tudo isso eu vou comentar aqui na análise de hoje. Então o fechamento mensal é importantíssimo. Só que a gente... Lembrando que a gente não teve correções significativas no mensal, pessoal. Então é importante lembrar isso para vocês aí. Que a gente não teve correções aqui muito significativas. Inclusive deixa eu melhorar esse gráfico aqui para vocês. Que eu tenho que mostrar uma coisinha aqui também. No mensal, inclusive tinha desejado o RSI aqui. Mostrando que a gente não teve uma correção. A gente está bem longe aqui dos suportes do RSI no mensal. Então é importante prestar atenção aqui. E não é uma zona que eu quero ficar aqui comprando Bitcoin. Nessa região aqui não. Honestamente com vocês. Se o Bitcoin der essa portidade aqui embaixo, nessas regiões Fibonacci, eu vou estar mais de olho para poder me expor aqui. Especialmente a região aqui dos 43, 50 mil dólares. Não é... Não temos garantias que isso vai acontecer. Mas eu tenho caixa preparado para caso o Bitcoin vá aqui buscar essas zonas de preço. Não estou dizendo novamente que o Bitcoin vá lá buscar. Mas tenha caixa caso isso aconteça, tá bom? É bom gerenciar aí o seu risco e não ficar simplesmente dando all in aqui nessa região que a gente subiu bastante. Lembrando que a gente está com o Pinterest bastante esticado também. Então tem que tomar cuidado. Não é uma região que... É a região que o pessoal que não entende mercado vai começar a comprar. Então você já sabe como funciona. Meme Coins vão começar a explodir de novo com o Ethereum. Então você já sabe como funciona esse cenário todo. Então é risco. É um mercado que está arriscado, esticado. Então espere correções mais significativas para você fazer uma exposição no Bitcoin. E entenda os fundamentos. É mais importante você entender os fundamentos para você poder fazer uma compra. Porque é muito difícil comprar o Bitcoin em uma correção. A maioria das pessoas no mercado e a maioria das pessoas que chegam no mercado nesse momento, as pessoas só compram quando está subindo. Elas não conseguem comprar correções. E como é que você compra as correções do Bitcoin? Entendendo os fundamentos. Entendendo qual o problema que o Bitcoin resolve no mundo. Por que ele é tão importante. E ter uma visão de longo prazo. Por isso que correções do Bitcoin que eu tiver lá para casa, sei lá, para onde for, eu vou estar com caixa preparado para comprar. Para poder me expor no mercado. Então essa é a visão que você tem que ter. Vamos olhar aqui também no semanal. Porque no semanal a gente achou um candle bastante bullish aqui. Olha só, a gente achou esse candle aqui, esse martelo. Então, martelo, realmente que agora a gente tem um suportezinho nessa região. Na minha opinião aqui, essa zona dos 64 seria a melhor buy zone aqui no Bitcoin. É o que eu estou de olho aqui agora. Se o Bitcoin voltar aqui, eu quero fazer um long a favor dessa tendência. Porque a gente não deixou volumes importantes aqui em cima. Enquanto eu deixar volumes aqui em cima, pessoal, eu não vou ficar aqui querendo buscar shorts nessa região aqui. Apesar que no curto prazo está interessante também. Eu vou mostrar para você aqui o Bitcoin. O Bitcoin tem uma resistência nos 70 mil dólares ali. Então eu vou mostrar para vocês no curto prazo aqui. Mas eu não quero ficar brincando muito de short ali, não. Tomar esse exercício de comprar na região próxima dos 64 se lhe der essa oportunidade. Tá bom? Então, o semanal aqui, outra questão. A gente não teve correções aqui no semanal. Tivemos correções aqui até de Fibonacci. Vamos dar uma olhadinha aqui desse fundo. Vamos puxar aqui desse fundo, desse martelo que a gente fez. Olha o martelo que a gente fez aqui no passado. Um baita martelo e Bitcoin disparou. Aqui temos outro martelo também. Então o Bitcoin disparou. Aqui ele nem buscou o suporte, ele separou direto. Então vamos ver aqui. O Bitcoin já fez uma correção no semanal. Vamos dar uma olhadinha aqui. Do fundo topo, a gente buscou próximo de região de 50%. A gente teve aqui a região de 322, dando suporte maior. E pegamos próximo de região de 322. De 50%. A região de 68 é a região de 51 mil dólares. Que o Bitcoin não testou aqui a região de 51. É onde tem liquidez também lá. É a região que eu estava interessado em me expor mais, fazer uma exporção do Bitcoin. Que por enquanto não foi lá. Então, ao meu ver aqui pessoal, a região que está em jogo com o Bitcoin, que eu acho importante. É a região de 64 mil dólares. E acima. É onde eu estou de olho para me expor no Bitcoin. É a região de 64 mil dólares. Vou mostrar para vocês o porquê. Tá bom? Então eu vou baixar o tempográfico um pouco mais aqui no diário. No diário a gente pode ver o seguinte. A gente rompeu essa cunha então aqui. Bom, essa cunhazinha a gente rompeu para cima. Rompemos a RSI também no diário. Comentei para vocês também nas análises aqui do canal. Deixa eu limpar também esse RSI aqui que não precisa. Então essa linhazinha aqui, peraí. Deixa eu montar direitinho. Agora sim. Então rompemos essa linhazinha no diário aqui no RSI. E olha só o que aconteceu aqui nessa região pessoal. Importantíssimo. A gente teve grandes aumentos de Open Interest aqui. Esse indicador que eu estou usando aqui para mostrar para vocês. É um indicador do Open Interest Switch Aggregator. Que vai Leviathan. Também tem o E-Delta. A gente mostra que teve grandes deltas aqui. Aumentos de Open Interest na subida do preço. Então a gente tem suportes abaixo importantes para o Bitcoin. Então muito cuidado você shortando Bitcoin aqui. Porque acho difícil o Bitcoin perder essa região de 64 aqui agora. É a região que tem grande aumento de Open Interest aqui. E também tivemos uma região aqui em cima também. Que aumentou muito o Open Interest. Então deixou a gente presa aqui em cima também. Próximo da região dos 70 mil dólares. Então esse é o motivo que o Bitcoin deu essa correçãozinha. E agora temos resistência aqui em cima. Onde ele está testando aqui agora nesse momento. Então romper os 70 mil dólares para cima. Pode demonstrar que esse pessoal que ficou preso em cima. Foi liquidado. E o Bitcoin poderia continuar essa movimentação. Mas eu não vou ficar exposto querendo comprar essa região. Acabei não comprando aqui no 66. Deveria ter comprado. Tinha o suporte do Open Interest. Mas eu imaginava que ele poderia buscar um pouco mais embaixo ali. E agora então para mim o suporte importante é a região de 64 mil dólares. Que o Bitcoin não pode perder. Inclusive temos volumes aqui também. Olha o volume do VPVR aqui nessa região. Então são zonas que eu estou de olho para poder fazer uma exposição no Bitcoin. Tá bom? Mostrando um pouquinho mais para vocês sobre isso. Vamos baixar um pouquinho o tempo gráfico aqui. E dar uma olhadinha o que está acontecendo aqui nos tempos gráficos menores. O Bitcoin querendo aqui agora fazer uma continuação. Romper essas zonas de volume importante. Está pegando aqui agora. Vou mostrar para vocês inclusive um imbalance aqui se não me engano. O Bitcoin tem um imbalance bem aqui agora. Ele está buscando esse imbalance aqui. Para quem não sabe o que é isso. Eu explico lá no controle para os membros do canal. Estou batendo um imbalance 4 horas se não me engano. Está pegando por aqui. Acabou de pegar na verdade. Acabou de pegar o imbalance aqui. Vamos ver se o Bitcoin consegue romper aqui agora. Não estou vendo aumento de Open Interest aqui. Pelo menos nessa região. Não estou vendo aumento de Open Interest aqui. Não estou vendo. Mas é um bom sinal aqui. Mostra que esse fundo aqui pode ser confirmado. Essa região aqui pessoal. O que é importante? Olha só. Então desse topinho que a gente fez aqui nos 72 ali. Ao fundo. A gente está testando aqui agora a zona de meio 8. Essa região dos 70 mil dólares vai ser a resistência que a gente tem para o Bitcoin. Então se ele não conseguir passar isso aqui. Inclusive a gente tem dois candles de volume importantes. A gente tem dois candles de volume aqui muito importantes no Bitcoin. Essa região aqui dos 70 mil dólares. Esse candle aqui de volume. E também temos esse candle de volume. Então são dois candles de volume que o Bitcoin tem que romper aqui agora. Então lembrando que volumes são zonas de resistência. Quando a gente está abaixo desses volumes. Então o Bitcoin teria que romper os 70 mil dólares. Romper essa zona de meio 8 para demonstrar força para romper essa região aqui de 72. Isso aqui não acontecendo pessoal. O cenário aqui seria do Bitcoin fazer o dead cat bounce dessa região aqui. Então ele fazer aqui uma correção. 618 não consegui. E buscar aqui a região de 64, 65. Então nessa zona aqui eu quero comprar Bitcoin se ele der essa oportunidade. Se não der a oportunidade, paciência aqui é o que eu vou esperar. Não vou querer me expor aqui. Shortar nessa região o Bitcoin aqui agora não sei pessoal. Eu acho que até daria para arriscar um shortzinho aqui no stop curto. Mas eu acho um pouquinho arriscado. Porque a gente tem bastante liquidez acima. E temos muito open interest aqui também abaixo. Então para mim não é o que eu gosto de fazer quando o Bitcoin deixa muito gente presa abaixo. Porque a gente bota liquidez acima para o Bitcoin. Então não gosto muito de ficar shortando nessas regiões aqui. Eu acho que é um pouquinho complicado. Então para mim a região de 64 a gente tem o suporte, a gente vai estar comprando. E a mesma coisa para o Ethereum que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Fica aí até o final do vídeo que eu vou mostrar tudo sobre o Ethereum que eu estou de olho também. Vamos olhar aqui então os indicadores de sentimento. Lembrando pessoal que eu tenho um tutorial sobre indicadores aqui do CoinLise. Vou deixar o link aqui em cima para vocês. Quem assistiu ainda esse tutorial da molhadinha, vou deixar o link em cima aqui do vídeo. E o CoinLise arrumou agora. Eles corrigiram o problema que muitas pessoas reclamaram que não estavam conseguindo acessar os indicadores. Eu mandei e-mail para eles perguntando lá, alertando sobre o problema. Eles corrigiram o bug lá. Então os indicadores estão aparecendo aqui agora direitinho. Então dá uma olhadinha nesse conteúdo para você entender como funcionam os indicadores aqui. Tá bom? Então olha só. A gente deixou aqui uma zona de open interest forte nessa região aqui. Que o Bitcoin não perdeu. Nessa zoninha aqui a gente teve uma grande zona de open interest que o Bitcoin segurou na região de 66. Poderia assistir uma compra aqui sim. Só que a gente deixou a gente presa aqui também em cima pessoal. Essa zona aqui de 70 mil dólares. Aqui até a região de 70 mil e 400. A gente tem gente presa aqui para o Bitcoin. Então. E o último suporte aqui é a região de 64. Tá bom? Então além de ter volumes aqui nessa região. A gente tem também zonas de open interest aqui. Então para mim é a zona que eu vou tentar de olho mais para comprar. Inclusive aqui puxando o Fibonacci nesse fundo. A topa que a gente pode ver que é essa zona de 68 também. Então seria uma excelente buy zone para o Bitcoin na minha opinião. Então se o Bitcoin for lá. Eu acho que pode ser uma grande oportunidade. A gente tem um bom risco retorno para fazer uma exposição do Bitcoin. Tá bom? E daí eu acredito que sim pessoal. O cenário mais provável é a gente acabar rompendo essa região de 74. 74 mil dólares aqui. Desculpa. Porque a gente não deixou volumes grandes acima. Tem mais volumes abaixo do que volumes acima. Então acho que sim. O cenário mais provável é a gente buscar liquidez aqui em cima. Falando nisso. Vamos olhar a liquidez que estão no Bitcoin. Aqui estão a liquidez do Ethereum. Já vou passar para vocês. Vamos passar aqui a liquidez do BTC. Então fica aí até o final que eu vou comentar sobre o Ethereum para vocês. E o Bitcoin tem liquidez acima até a região aqui do 73. Aqui de acordo com o indicador aqui do Pulse Liquidez da Binance. E abaixo tem muita liquidez aqui também. Só que eu acredito que essa região de 74 aqui vai ser um pouquinho difícil o Bitcoin perder. Se começar a perder, especialmente 60 mil dólares, daí já era. Pessoal, daí a gente vai estar falando do cenário bem desastroso do Bitcoin. Mas por enquanto eu acredito que é um cenário bastante otimista o Bitcoin segurando nessas regiões aqui. Especialmente a região 64. Olhando aqui o mapa de calor. Aqui o hitmap do High Block. Vamos pegar aqui. A gente tem muita liquidez em cima. Esse aqui é do Ethereum de novo. Estava vendo o Ethereum aqui agora e pouco. Vamos passar aqui do Bitcoin. O Bitcoin também tem liquidez acima. 7 dias. Então por isso eu não quero ficar brincando com o short ali não. Olha só como tem liquidez aqui nos 7 dias para o Bitcoin. Bastante liquidez até a região 72. Então por isso eu não vou ficar muito brincando aqui não. E se der a oportunidade lá no 64, eu vou buscar essa oportunidade de uma operação de long no Bitcoin. Mas olhando aqui liquidez do Bitcoin em tempos maiores, pessoal. 3 meses. A gente pode ver. Tem bastante liquidez também abaixo. Assim como tem acima, tem abaixo. Então para mim, só shortaria Bitcoin, pessoal. Deixando volumes grandes aí. Ou então se você começar a perder os 60 mil dólares. Começar a perder os 60 mil dólares, dependendo de como você for indicador de sentimento, eu vou buscar uma operação vendida no Bitcoin. Nessa zona aqui eu acho que é bem arriscado. Porque devido aos volumes que a gente tem. E temos liquidez muito acima. Mas como temos liquidez aqui abaixo, também aqui embaixo tem a região dos 48. É importante você gerenciar o seu risco aí com stops. Então gerencia o seu risco com stops. Que é muito importante mesmo. Porque se não, você sabe. Ficar preso nessas regiões aqui de preço é um pouquinho complicado. Tá bom? Então assim, resumindo em relação ao Bitcoin, estou otimista no curto prazo. Acho que o Bitcoin pode segurar na região dos 64 mil dólares. Se ele der essa oportunidade ali, eu vou fazer uma compra no Bitcoin. Tá? É onde eu estou posicionando ordens ali agora. E quero uma confirmação, uma beliscada naquela zona ali. Para buscar uma operação mais pesada aí. Que eu vou tentar avisar o pessoal do grupo VIP ali. Tá? Mas por enquanto ali nada demais. O Bitcoin fez muita coisa no final de semana também. Tá bom? Vamos comentar aqui sobre o Ethereum. Ah, antes aqui de falar sobre o Ethereum, falar sobre as ordens também aqui. Temos ordens do Bitcoin também. Nessa região tem bastante resistência de ordens aqui agora nessa região. Então tem uma resistência forte de 70 mil dólares. Confirmando esses esquemas de volume que são zonas de resistência. E os suportes mais fortes aqui estão até a região aqui, pessoal. Até a região de 64 mil dólares temos bastante ordens aqui. Então é onde eu vou estar de olho para comprar o Bitcoin. Tá bom? Então vamos ver se o Bitcoin vai ter força para romper os 70 mil dólares. Tenho minhas dúvidas ainda em curto prazo, tá? Mas eu vou shortar o Bitcoin nessa região. Vou esperar a oportunidade de ir na região dos 64 se der essa oportunidade. Beleza? Então agora sim, vamos falar sobre o Ethereum, pessoal. Vou comentar para vocês sobre o Ethereum. Antes eu quero falar para vocês aqui sobre alguns pontos importantes, tá? O ETH, eu acredito que ele deve subir de preço, tá? Só que tem que tomar cuidado com a alavancagem nessas regiões aí. Eu vou mostrar para vocês o que eu imagino que deve acontecer. Só que eu acredito que vai ser, vai depender muito do volume quando o Ethereum ou o ETF for começar a ser negociado, tá bom? Então é importante esperar o Ethereum ETF para saber como o volume vai ser. Porque se o volume for muito baixo, realmente pode ter problemas para o Ethereum, tá? Para o mercado como um todo, tá bom? E acredito que boa parte do dinheiro que vai entrar no ETF do Ethereum vai ser proveniente do Bitcoin, tá? Então eu diria que pelo menos aí 10, 15% do dinheiro do Bitcoin do ETF pode migrar para o Ethereum, tá? Então isso pode ser também, inclusive, um probleminha aí para o Bitcoin, né? Mas para o mercado cripto em geral eu acho que é um bom sinal aí a aprovação do Ethereum ETF. Inclusive isso é um comentário do Michael Saylor falando sobre isso, eu concordo com ele, que é uma boa para o mercado cripto, né? Mostra que a adoção, a gente está mais próximo da adoção aí do mercado cripto, né? Pelas pessoas, como forma de investimento, tá bom? Mas vamos ver como vai ser aí, vai depender muito do volume, vai depender muito como as pessoas vão se expor aí no Ethereum ETF, tá? Eu não aposto no Ethereum a longo prazo, sou Bitcoiner, como você sabe muito bem, e aconselho vocês terem mais posição sempre no Bitcoin, tá, pessoal? O Ethereum, eu sei que tem um upside, a possibilidade de subir mais agora no curto prazo em relação ao Bitcoin, pode acontecer, eu estou comprado, inclusive, no Ethereum, no Spot, conforme eu comentei para vocês, desde dezembro do ano passado, mas eu vou esperar aqui agora o gráfico do Ethereum BTC pegar um topo para poder cair fora e voltar para Bitcoin, tá? Então é importantíssimo você, se você está exposto em Ethereum e altcoins, você analisar esses pontos do mercado, porque você não voltar para Bitcoin e não realizar lucro, você pode ficar preso em topos do mercado, tá bom? Então isso é o mais importante, talvez amanhã eu faça um vídeo para vocês aí sobre essa questão dos topos do mercado, porque no passado a gente teve exatamente isso, o Ethereum no final da marcação de topo aí, a gente teve o Ethereum subindo muito mais que o Bitcoin, tá bom? Então isso pode acontecer também nessa região, tá? Se o Ethereum começar a subir muito forte, tivemos meme coins subindo, é sinal de risco, é sinal que você tem que realizar lucro, porque a gente pode ver aí dumps para o mercado, tá bom? Eu sei que é contra intuitivo, mas é assim como funciona, pessoal. O mercado realmente acaba, o pessoal que não entende mercado acaba ficando preso em topos aí, como a gente já viu anteriormente, tá? Mas vamos olhar aqui agora, então, o ETH, vamos passar em todos os pontos importantes do ETH, um por um aqui, então vou só mudar meus gráficos aqui e já volto, mas antes de mais nada, queria avisar para vocês aqui que a corretora PrimeSBT está apoiando meus conteúdos, então não deixe de criar essa conta com o link aqui abaixo, que está no comentário fixado, você ganha até 10 mil dólares de, desculpa, 7 mil dólares de bônus de depósito na corretora PrimeSBT. Então, crie sua conta, o link aqui abaixo no comentário fixado e na descrição do vídeo. Então, você pode operar aqui criptomoedas, forex, commodities, tudo usando essa margem em Bitcoin e criptomoedas, tá? Lembrando que a corretora teve um novo, mudou o design da corretora aqui, eu devo atualizar esse estrutural para vocês aí, mas a forma de operar na corretora ficou a mesma coisa, tá? Então, você pode operar aqui também, vários mercados diferentes, tá? Então, tem aqui, por exemplo, você pode operar mercado de commodities. Aqui, commodities, você pode operar, deixa eu ver aqui. Aqui está no caso cripto, né? Deixa eu achar para vocês aqui, ó. O cara quase sumiu aqui, né? Então, ferramentas, promoções, deixa eu achar aqui. Mudou o site bastante para mim, tá, pessoal? Crypto Futures. Assumiu aqui do site, não estou achando aqui para vocês, tá? Mas, realmente, tem aqui, você pode operar, como índices commodities aqui, como também a SP500, Nasdaq e também Forex, Forex também, se você tem experiência, né? Tudo usando essa margem em Bitcoin e criptomoedas. Dá uma olhadinha aqui embaixo, qualquer dúvida pode mandar mensagem para mim ali que eu estou à disposição para ajudar vocês aí, tá bom? Então, agora sim, vamos dar uma olhadinha no ETH, pessoal. Só vou mudar meus gráficos aqui rapidinho e já volto. Então, para o Ethereum, o gráfico mais importante que eu vejo aqui é o gráfico do Ethereum BTC, porque o que importa para mim, de novo, não é o Ethereum, o que importa para mim é o Bitcoin a longo prazo, tá? Eu não estou aqui para acumular mais dólar, eu quero acumular mais Bitcoin, tá? Esse é o meu objetivo aqui como trader nesse mercado. Comente abaixo se você está aqui para acumular mais dólar, como é lá mais Bitcoin. Por mim, é importante também essa informação, porque é a minha visão, tá, pessoal? Eu quero realmente acumular o máximo possível de satoshis, tá? Então, por isso eu comprei ETH lá em dezembro. A gente estava aqui nessa próxima região aqui, no 0.05, testando um fundo importante aqui. O ETH fez algumas armadilhas aqui, né, pessoal? Então, eu continuei. Por isso que eu sabia que essa é uma região complicada, ETF, etc. Então, o spot aqui para mim fica mais tranquilo, porque operar aquela alavancada nessa região vai ser um pouquinho complicado. Aqui poderia ter aberto a posição, né? Com um risco de retorno bem alto aqui, na verdade, para o ETH. Mas, olha só, o ETH, ele deu uma disparada aqui agora, né? Ele poderia ainda disparar, pessoal, nesse canalzinho aqui, ó. Ele poderia disparar, na minha opinião, pelo menos mais 17%, tá? Em relação ao Bitcoin, tá bom? Então, é isso que eu estou de olho aqui agora. Olha, para mim, o ETH vai importar para mim essas zonas de Fibonacci, ó. Desse topinho até o fundo que a gente fez. Essas zonas de Fibonacci que vão importar para mim aqui agora, ó. As zonas de 3, 2, 2, 0, 5 e 6, 1, 8, tá? Então, o ETH pode valorizar em relação ao Bitcoin ainda, ó. Pelo menos, pessoal, eu diria que pode valorizar pelo menos 17%, tá? Eu diria que no mínimo aqui, ó, mais 10%, tá bom? E poderia valorizar até 17%, 18% e poderia chegar aqui no máximo, eu diria, que 30% em relação ao Bitcoin. Ou seja, se o ETH fizer uma correção dessa, toda essa queda aqui, porque olha só, convenhamos, né? Quem estava exposto em ETH, comprando muito ETH, né? Lá quando a gente teve a, ou inclusive, foi nessa região aqui quando o ETH virou stake, proof of stake, né? Simplesmente perdeu força em relação ao Bitcoin. E acredito que o Ethereum vai perder valor em relação ao Bitcoin em longo prazo, tá, pessoal? Então, para mim, isso aqui é uma amostra do que está acontecendo. Porque se vocês olharem aqui o gráfico do Ethereum, olha só, o Ethereum BTC, vocês podem ver que a gente acabou de formar aqui agora um topo mais baixo, ó. Então, a gente fez aqui uma correção, né? Deixa eu ver se consigo apagar um pouco essas linhas para não ficar tão poluído aqui o gráfico. Mas a gente fez uma correção aqui, ó, né? E a gente formou aqui um topo mais baixo, ó, tá vendo? Aqui, ó, desse topinho que a gente fez pelo Ethereum BTC, formamos um topo mais baixo, tá? E acredito, pessoal, que vai ser difícil, vai ser muito difícil o ETH, ele conseguir romper esse topo anterior, tá? Eu acho que vai ser bem difícil, tá bom? Na minha opinião. Então, eu acredito que a tendência do ETH no longo prazo é formar cada vez topos mais baixos em relação ao Bitcoin, tá? Essa é a minha visão, tá bom? Então, é... Fezemos aqui um fundo, topo, vamos fazer um fundo de novo aqui em algum momento, de novo vai fazer um topinho aqui mais baixo e é assim que eu acredito que o ETH vai morrendo em relação ao Bitcoin, tá? É o que eu acredito. Os Ethereum Bonds, se quiserem comentar pra mim embaixo aqui, vocês acreditam? Pra mim seria interessante, mas isso pra mim é melhor que análise fundamentalista, tá? O preço vai mostrar pra você a análise fundamentalista. Se você olhar pra vários altcoins, inclusive, se você fizer essa análise pra altcoins, você vai ver que as altcoins, a maioria delas faz topo mais baixo, né? No próximo ciclo fazem topos mais baixos em relação ao Bitcoin, tá? Acredito que dessa vez não será diferente pro Ethereum, tá bom? Acho que foi bem difícil o ETH, ele passar aqui o Bitcoin, tá? Mas enfim, então pra mim essa zona aqui, essa zona aqui, essa linha de tendência, seria bem provável o ETH testar e acho que digito ter dificuldades pra romper essas zonas ali, tá? Então pra mim é a zona que eu vou estar de olho pra poder realizar essa compra na Ethereum, né? E também ou voltar pra Bitcoin ou então dolarizar, tá? Tem minhas dúvidas, talvez eu dolarize essa questão aqui pra poder tentar comprar Bitcoin mais abaixo, tá bom? Mas dependendo aqui, pode ser que eu troque esses ETHs por Bitcoin, daí eu vou ter um ganho feito em BTC aqui, seria interessante, tá bom? Mas eu acredito que o ETH deve fazer isso aqui, pessoal, tá? Na minha opinião, fazer uma busca, né? Buscar o ETH aqui em relação a Bitcoin, buscar aqui 6.8, essa zona de 6.8 e daí fazer um fundo mais baixo aqui, buscar essas zonas aqui do 0.03, tá? Então na minha opinião, o ETH dando a oportunidade aqui, recomendo que se você tá muito exposto ao Ethereum, tome isso como uma oportunidade pra poder realizar lucro ou então realizar prejuízos aí, porque eu acho que o buraco do Ethereum vai ser mais embaixo, tá? Essa é a minha opinião. Agora vamos olhar aqui o Ethereum no par dólar, tá? Que é importantíssimo analisar. E está muito bullish, sim, tá? O Ethereum no par dólar está muito bullish. Olha o delta do Open Interest aqui, pessoal. Olha o delta do Open Interest, esse indicador aqui, como eu falei anteriormente. Muito elevado, tá? Extremamente elevado. Então pra mim, o Ethereum pode explodir em qualquer momento aqui, tá? E se ele, se ele, deixa que não perca a região dos 3.200, tá bom? Aliás, a minha, a, a melhor zona de compra aqui, na minha opinião, é a região dos 3.400. Se voltar ali, pessoal, pra mim é compra no Ethereum, tá? Eu acredito que ele vai explodir aqui, romper esse topinho e poderia romper a região dos 5.000 dólares, tá? Achei bem possível de fazer esse rompimento. Olha só, vamos olhar aqui em relação a quanto ele poderia subir aqui, teria que subir pra isso acontecer. Teria que subir aqui praticamente, ó, 23%. Conforme eu mostrei pra vocês ali, se o Bitcoin continuar a salientarização aqui, o Ethereum subir, eu acho que é possível, sim, o Ethereum fazer, romper esse topo anterior aqui, tá? Dar uma escada acima desse topo, tá bom? Então, é o ponto que eu tô de olho aqui, inclusive, pra poder, né, potencialmente realizar o Ethereum se ele romper aqui a região dos 5.000 dólares, tá bom? Mas eu acredito que é impossível a gente fechar aqui agora, né? Já estamos fechando aqui, na verdade, o semanal, ó, fechando o semanal, quer dizer, fechando o semanal bem próximo aqui, né? Essa semana vai ser importante, ver se o Ethereum fecha o semanal acima dos 3.800 dólares, tá? Mas a minha opinião, pessoal, que é o seguinte, ó, o ETH, abaixando os tempos gráficos aqui, abaixando os tempos gráficos aqui agora, ó, a gente pode ver que os suportes mais importantes, na minha opinião, seria essa região aqui dos 3.300, 3.400, tá? Então, inclusive, com esse aumento de open interest grande que a gente teve aqui, são os suportes importantes. Então, se o ETH voltar aqui, é a zona que eu vou ter de olho pra comprar o ETH, tá? Então, shortar o Ethereum aqui e nem pensar, tá, pessoal, com esse congelado de open interest aqui também que tem, não acho uma boa. Vamos olhar os pontos de liquidez também aqui agora, ó. Do high block a gente pode ver que também tem muita liquidez no curto prazo, os pools da Binance, na região dos 4.000 dólares, e até a região aqui dos 3.350 aqui, tá? Então, seria uma excelente zona pra comprar o ETH se ele voltar pra cá, tá bom? Então, tem a caixa aqui pra comprar nessa região, porque eu acho que sim, inclusive, estou botando ordens aqui de compras nessa região, e não sou só eu, né? Tem várias pessoas aqui, muita gente colocando ordens de compras nessa região também do Ethereum, tá? Então, é a zona que eu estou de olho pra comprar, e apostando que o Ethereum não perde uns 3.200 dólares aí, tá? Vamos ver se ele volta lá, né? E aqui agora, estamos tendo algumas resistências aqui nessa região, mas não são muitas, a gente tem mais suporte abaixo aqui, tá? Então, o Ethereum está muito bullish mesmo, mais no curto prazo, tá? Mas eu não quero ficar aqui agora, nessa região aqui, brincando aqui, pessoal, tá? Acho que vai ser um pouquinho complicado, ainda mais com aumento de open interest assim, gera muita volatilidade pros dois lados, tá? Então, pra mim, eu acho que devido a risco retorno, eu acho que pra mim, o ETH teria que voltar pra essa região aqui dos 3.400 pra poder fazer uma compra, considerando aí, que o ETH pudesse buscar lá a região dos 5.000 dólares, tá? Ou você faz uma exposição pequena aqui, com um stop abaixo dos 3.200, tá? Mas eu acho que o stop fica muito afastado aqui, seria um stop praticamente aqui, ó, de 18%, né? Então, eu acho que não dá pra usar a alavancagem muito alta aí, não, tá, pessoal? No máximo aí, eu diria que 3, 4 vezes aí, senão fica complicado, né, em termos de alavancagem, tá bom? Então, os 3.400 dólares é a região que eu tô de olho pro ETH, inclusive a gente tem aqui, zonas de open interest, olha só, 3.300, por aqui temos zonas de open interest importantes, então, pra mim, se eu voltar pra cá, é onde eu vou querer comprar o ETH. A partir do 3.450 aqui, tá? Até aqui, a região dos 3.300, é uma zona interessante de compra pro ETH, tá? Então, pra mim, volumes muito bons abaixo, muito open interest também, então, pra mim, é onde eu vou estar de olho pra comprar o ETH se ele voltar, tá bom? E acredito que sim, o ETH pode budiscar acima dessa região aqui, dos 3.000, 4.000 dólares, e poderia buscar a região dos 5.000 dólares aí, tá, pessoal? Mas vai depender muito como vai ser o Ethereum e o ETF, tá? Mas acredito que sim, no começo, geralmente o mercado joga pra cima pro pessoal que quer comprar ETF, comprar os ETFs, por ETF, comprar o ETH mais caro, né? Foi como aconteceu com o Bitcoin. Então, muita gente acabou comprando o Bitcoin com preço lá em cima, né? Porque quem quer vender o Bitcoin, quer vender pro pessoal do ETF com o Bitcoin mais alto, né? Então, é o que dá pra acontecer também com o Ethereum, tá bom? Então, o Ethereum tá bastante bullish no curto prazo. Se der a oportunidade de correções maiores ali, aproveite essas oportunidades, porque eu acredito que pode ser aí, no curto prazo, um excelente trade a favor dessa tendência do Ethereum aqui, tá bom? Pessoal, a gente não mais é isso, tá? Eu tenho pra vocês, vou atualizando vocês a medida do preço aqui que foi acontecendo, vou viajar hoje à tarde aí, tá? A mãe de mãe também vai estar viajando, vou ter que ver, talvez faça um perito pelo celular, mas dependendo aqui, atualizo o pessoal lá no grupo VIP, do Scott, também tem uma coisa diferente, mas acho que a gente vão ser semanas um pouquinho chata aí também pro mercado, até tivemos definições aí também sobre a questão do ETF, que a gente nem sabe o dia que vai começar a operar o Ethereum ETF, tá? Mas acredito que deve ser começo de junho aqui, já temos o Ethereum ETF operando, então o mercado deve subir, o Ethereum especialmente deve subir até lá, porque, de novo, o pessoal quer vender o Ethereum mais caro pro pessoal lá do ETF, tá? Não vou deixar eles comprarem barato não, tá? Então no mais é isso, a gente se vê, um abraço e boa início de semana. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri